E aí galera, deu certo, olha o colchãozinho que maravilha, agora a gente está no módulo de receber amigos, dá para tomar uma cervejinha aqui dentro. Olha só, no segundo vídeo do nosso canal, a gente fez como cortar colchões, eu não sabia, mas se tornou o vídeo mais visitado do canal, eu acredito, porque não há no YouTube um conteúdo de como cortar espuma. É muito complicado de achar, quando encontra algum vídeo mal explicado, ou fica muito em cima, você não tem a visibilidade do que está sendo feito, então você não tem, não tem. Assim gente, chegou o grande dia de eu mostrar para vocês, como a gente está cobrindo o nosso colchão. Lembram que a gente cortou o colchão? Olha que lindo ficou, trabalho artesanal feito por a gente, certo? Olha o fechamentozinho, nós conseguimos uma maquininha gente, que é simplesmente fantástica. Olha essa joinha, olha o tamanho da minha mão, olha o tamanho da minha mão, para você ver. É uma máquina para quem não sabe costurar mesmo, você consegue costurar, porque eu não costumo costurar. Assistimos um vídeo do YouTube, a gente já teve alguma aulazinha sobre costura, assistimos um vídeo do YouTube, colocamos a linha costura reta, não tem segredo, certo? O segredozinho é calcular as dimensões do colchão, porque muita gente calcula a parte de cima e esquece de botar a lateral. Infelizmente a gente quase se lascava, que a gente mudou aqui o projeto e esquecemos de aumentar uma partezinha de cima, mas deu certo gente, agora já pegou a experiência. Com o que estamos fazendo? Todo mundo quer fazer com material impermeável, é lógico gente, só que o curvinho, ele não dura muito, está muito caro, não é isso? É, e a gente está tentando fazer da melhor forma com que a gente já tem. Essa é uma cortina que nós usávamos, nós temos a empresa de sonho e iluminação, quem acompanha os vídeos do canal já viram, a gente colocava muito em festa esse tipo de cortina, para separar as crianças dos adultos, para elas não ficarem envergonhadas de dançar. E assim, eu tinha o material em casa, e a pedida do canal, já que o canal chama-se Economia de Tudo, é fazer com o que tem. A gente até pesquisou, o cara nos cobrou 200 reais só para fazer o serviço, aí ainda disse que tinha que... Comprar um... O courinho não prestava, era curvinha automotiva, curvinha automotiva, o mais barato, o fim de estoque que você encontra em uma loja, custa 35 reais um metro. E em Natal tudo está muito caro com essa pandemia. Então nós fizemos, vamos mostrar um pouquinho do processo de fazer, lógico que a gente já fez o primeiro para pegar a experiência e poder mostrar no vídeo, nós vamos fazer o primeiro processo e mostrar a vocês como é simples. Na medida, estão vendo? Você costura para ficar bem apertadinho. Tem que deixar esse espaço aqui, gente, ó. Ok? Na lateral, na outra também, daí tem espaço, viu? Ali, sobrou muito espaço, ficou legal. E é isso, gente. Medida feita, vamos para a máquina de costura. E aí E aí E aí Galera, fizemos a ponta do colchão, revestimos e agora vamos fazer a marcação de onde vai passar a costura lateral. Nós vamos botar um alfinete, porque é muito difícil de ver no tecido preto uma caneta marcada. E a gente coloca o alfinete e passa a costura por dentro. Você viu que está colocado bem justinho, para que não fique muito frouxo o tecido. Os amigos do YouTube que começaram a fazer vídeo agora, tem um algoritmo do YouTube que detecta os animais. Especialmente quando a galera bota no comentário, olha que gatinho mimoso. E me parece que o YouTube começa a jogar o vídeo mais do que os outros. Segundo alguns especialistas, isso não é verdade. A gente não botou o gato de propósito, mas ele sempre vem para perto quando a gente está fazendo algumas coisas. E acaba saindo, adora sair em vídeo, adora ficar olhando a gente trabalhando. E agora vamos fazer a tobra do colchão. Então, nós viramos, nós já fizemos a medida, nosso colchão tem 13 centímetros. E descobrimos que no meio tem que ficar com 13. Se nós medirmos 10 centímetros de cada lado, no meio vai ficar com 13. Então, nós vamos marcar, depois a marca novamente, da costura até o ponto. E agora nós vamos conferir se ficou com 13 centímetros, que é a altura da nossa espuma. Bateu 13 centímetros? Bateu 13 centímetros. E agora nós vamos costurar. Risca. Para saber onde é que a linha vai passar. E agora nós vamos fazer o que é 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 que craft que tem esperando a gente fazer as coisas galera mesmo tendo a maquininha para fazer a gente vai mostrar pra vocês como é que se faz isso aqui na mão costurando a mão olha nessa pontinha aqui nós marcamos com a canetinha colocamos o alfinete e marcamos com a caneta branca onde vai ser a costura que costura essa daqui costura reta é a costura mais simples que se aprende no começo de carreira e aqui nós vamos mostrar a costura invisível como é que é feito ponto e nós decidimos não pôr uma capa impermeável e é importante que a gente aprenda costurar e fazer que vai chegar uma hora que a gente vai descozer tirar essa capa pra lavar e recolocar lá inclusive na estrada vamos ver os pontos galera a gente vai começar com essa aqui a costura reta a linha ela é dupla ela é dupla nós escolhemos um pedaço de um metro pra fazer essa parte no final da dois nozinhos não é isso então aqui é muito simples a gente vai mostrar de forma rápida a gente já fez um tracejado certo é se ligue só nesse início que tem que dar um ponto zinho mas reforçado no começo você faz esse ponto laçando o tecido na esquina certo e aí você segue por baixo e aqui vocês vão ver o pulo do gato você faz um uma uma casa mais ou menos 50 milímetros não é isso um centímetro um centímetro um centímetro e aí você por baixo sobe no meio e dessa costura nós estamos fazendo com tecido ou com a linha branca para que vocês vejam agora ela tá sendo feita pelo avesso então ela não vai aparecer pode ser qualquer linha pronto viemos até o meio aí você segue à frente desce e sobe no meio dessa nova costura não é simples e assim por diante aí galera nós estamos chegando ao final da costura e vamos fazer o mesmo processo do começo você vem até o final e agora você faz a laçada para dar o arremate certo acaba pegando por fora e você repete o arremate para deixar bem seguro vira aí para a gente ver o resultado essa é uma costura reta quando a gente vira para cobrir o colchão ela não aparece inclusive você pode fazer com qualquer linha você primeiro faz uma costura passando e aí gente você passa de um lado mantendo um centímetro de distância e vem para o outro lado e passa com um centímetro de distância pensava que o fio ia ficar né ao puxar ele fica invencível e dá um apertozinho né para ficar bem firmezinho no colchão e aí 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 embaixo chama-se like e inscreva-se no canal de um like manda os amigos o vídeo ficou um pouquinho comprido mas é para quem se interessa realmente pelo assunto e quem quer aprender a fazer nunca fez e quer aprender quem já sabe meu amigo tá fazendo o que aqui ainda agora na hora do vídeo deixa o like por favor a gente tem que pedir senão as pessoas olhem de cada cem pessoas duas deixam online aí o vídeo não vai para frente ajuda a gente dá uma compartilhada também mostra para aquele teu amigo que é louco para dar uma viajada e fazer uma aventura como essa nossa aí que ele vai agradecer para o resto da vida olha aí colchãozinho na moral dentro da fiorino acaba até quatro pessoas na riqueza vamos fazer o teste dele em módulo de mesa e aí galera deu certo olha o colchãozinho que maravilha mas agora a gente está no módulozinho de receber amigos dá para tomar uma cervejinha aqui dentro a nega está cozinhando aqui ó pode olhar está cozinhando está fazendo vai fazer uma comidinha leve aqui leve não que comida de quem viaja é comida boa olha aí olha aqui ó quando eu falei no vídeo no primeiro vídeo pode fazer o fechamentozinho que vai dar certo gostaram deixa o like meu povo pode perguntar aí nos comentários que a gente vai responder é só um é um é é é Obrigado.